Quero um mega show meus parentes Tô falando, sou um cowboy apaixonado Um louco aí de Mato Grosso, o maior do estado Eu sou romanticão, campeão, sou feroz Pra veia corre, sou modão, são brutal, é nóis É bebendo pinga, mas o que eu falo Odeio comitivo, a vaquejada Se eu me afugir, eu busco ele no laço Meu sobrenome é tequila, primeiro nome é cachaça Meu baralhadei é o meu rodão Velho barreiro, tequila, racha de som Bebo no máximo, diversão no máximo Sobrevivo de amor Ajeita o som aí Pro paredão tremer Calpõe que é calpõe Já sabe como beber É tudo no controle De volume no som Quinho quem está cantando E esse vaqueiro é dos bons Tô falando, sou um cowboy apaixonado Um louco aí de Mato Grosso, o maior do estado Eu sou romanticão, campeão, sou feroz Pra veia corre, sou modão, são brutal, é nóis É bebendo pinga, mas o que eu falo Odeio comitivo, a vaquejada Se eu me afugir, eu busco ele no laço Meu sobrenome é tequila, primeiro nome é cachaça Meu baralhadei é o meu rodão Velho barreiro, tequila, racha de som Bebo no máximo Bebo no máximo, diversão no máximo Sobrevivo de amor Ajeita o som aí Pro paredão tremer Calpõe que é calpõe Já sabe como beber É tudo no controle De volume no som Quinho quem está cantando E esse vaqueiro é dos bons Ajeita o som aí Pro paredão tremer Calpõe que é calpõe Já sabe como beber É tudo no controle De volume no som Quinho quem está cantando E esse vaqueiro é dos bons É o rei 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 É o rei